Vamos com as principais ocorrências registradas ao longo da semana na área do 7º Batalhão da Polícia Militar. Hoje contaremos com a participação da Capitão Mariana Tatilha. Bom dia, senhora Capitão Mariana, é sempre uma honra tê-la conosco. Bom dia, Denis, e todos que nos ouvem aqui na rádio nesta sexta-feira, 9 de abril de 2021. Na segunda-feira, 5 de abril de 2021, na cidade de Bom Despacho, Polícia Militar apreende pedras de craque. Durante o patrulhamento, militares visualizaram um indivíduo de 32 anos em atitude suspeita, fazendo um contato na residência no bairro Bela Vista, na cidade de Bom Despacho. Ao ser realizada a abordagem, o homem tentou dispensar duas pedras de craque. O suspeito afirmou que compraram os entorpecentes na casa onde for abordado. No imóvel, além do suspeito, havia uma adolescente de 17 anos. Após buscas, foram encontrados materiais para embalar drogas, inclusive alguns resquícios de maconha, além da quantia de R$ 2.310 em dinheiro. Face ao exposto, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil com o material apreendido. Morada Nova de Minas, PM apreende diversos entorpecentes e dois homens são presos. Em ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Meio Ambiente e Policiamento Ostensivo Geral, militares visualizaram quando um rapaz de 19 anos, em uma motocicleta, realizou a entrega de uma sacola a um homem de 46 anos. Ao ser realizada a abordagem, constatou-se que na embalagem entregue havia crack. Em continuidade às diligências, os militares encontraram na residência de um dos envolvidos dois tabletes de maconha, uma porção de crack, uma balança de precisão, R$ 8,05 em dinheiro, um papelote de crack e embalagens plásticas. Diante dos fatos, os suspeitos foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado. Em Lagoa da Prata, foragido da Justiça é preso pela Polícia Militar. Durante a operação batida policial, militares abordaram um indivíduo de 20 anos nas imediações do bairro Santa Helena. Ao ser realizado consulta ao sistema informatizado, ficou constatado a existência de um mandado de prisão em desfavor do abordado. Faça o exposto, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para demais providências. Na terça-feira, dia 6 de abril de 2021, em Luz, PM apreende menor infratura envolvido em roubo e recupera material subtraído. A Polícia Militar foi acionada a comparecer ao bairro Nossa Senhora Aparecida, onde ocorrera um roubo a um estabelecimento comercial. Segundo informações, dois indivíduos chegaram ao local, um de posse de uma faca e o outro com uma arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram dinheiro e celulares das vítimas, evadindo em seguida. Imediatamente, foi iniciado o intenso rastreamento e militares lograram êxito na localização de um dos envolvidos, o menor com 16 anos de idade. Ainda os policiais localizaram os três celulares furtados e apreenderam a faca e o simulacro de arma de fogo utilizados na ação delituosa. Faça o exposto, o adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil com material apreendido. A PM segue em rastreamento do outro suspeito. Em Santo Antônio do Monte, Polícia Militar realiza prisão de foragido da Justiça. Durante o patrulhamento pelo bairro Maria Angélica de Castro, militares realizaram a abordagem a um indivíduo de 20 anos. Ao ser realizada a consulta no sistema informatizado, foi constatado a existência de um mandado de prisão em desfavor do mesmo. Faça o exposto, o homem foi preso e levado à presença do delegado de Polícia Civil. Na quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, em Bom Despacho, Polícia Militar retira diversos entorpecentes de circulação. Policiais militares se deslocaram em meio a um cerrado, às margens de uma estrada que liga os bairros Geraldo Cesário e JK, sendo localizado um tambor de plástico de 50 litros, em cujo interior foram encontrados três tablés de maconha, oito porções de crack, uma porção de cocaína, um facão, uma balança de precisão e várias sacolas plásticas. Na cidade de Pompéu, PM apreende buchas de maconha no bairro Cruz das Almas. Após denúncias, militares deslocaram na residência no bairro Cruz das Almas, onde possivelmente ocorreria um trafo de drogas. No endereço, após franqueada a entrada, foram localizadas 41 buchas de maconha e certa quantia em dinheiro. Dois homens que se encontravam no endereço, um com 22 e outro com 19 anos, foram presos e conduzidos à delegacia de Polícia Civil. Bom Despacho, Polícia Militar age rápido e recupera o veículo produto de furto no bairro Santa Marta. Durante a operação batida policial no bairro Santa Marta, em Bom Despacho, militares recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada na mesma data. A vítima havia estacionado o seu veículo na porta da residência de sua namorada e, após um período aproximado de 40 minutos, retornou ao local e percebeu que o veículo havia sido furtado. Foi iniciado o rasteiramento e, após realização de diligências, a Polícia Militar conseguiu localizar o veículo escondido em meio a uma mata próxima de onde havia sido furtado. Ontem, quinta-feira, 8 de abril de 2021, em Morada Nova de Minas, Polícia Militar localiza e realiza a apreensão de droga. A PM recebeu uma denúncia anônima sobre uma possível droga em meio ao matagal. Militares deslocaram o endereço e localizaram um tablete de tamanho considerável de maconha. Diante do exposto, a substância foi recolhida, apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para demais providências. Dores do Indaiá, patrulha rural levando segurança ao homem do campo. A Patrulha Rural, em continuidade às ações de prevenção a furtos e roubos na zona rural, realiza patrulhamento estratégico no município de Dores do Indaiá, nas regiões das Gerais, Segredo, São Bento e Morro Grande, sendo realizadas abordagens a indivíduos e veículos suspeitos na zona rural. Também feitos contatos com moradores e trabalhadores nas propriedades rurais, visando a prevenção criminal. Você ouviu as principais ocorrências registradas ao longo da semana na área do 7º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, com a participação da Capitão Mariana Atatilha. Senhora Capitão, muito obrigado pelas informações. A Polícia Militar é quem agradece, Denis. Um abraço aos nossos ouvintes. Polícia Militar de Minas Gerais, 245 anos. Nossa profissão, sua vida. 2021, 40 anos da força e leveza da mulher na Polícia Militar. E lembre-se, nós estamos por vocês assim como vocês estão por nós. Um grande abraço. e aí e aí Obrigado.